Oi, Loucos por Jesus! Chegamos mais uma vez aqui no canal Mais Louco do YouTube com uma palavra do coração do Senhor pra vocês, diretamente aqui do quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre citando a Bíblia em voz alta. O poder da Bíblia é conhecido. As pessoas sabem que a palavra de Deus é poderosa. Ela é poderosa pra curar, ela é poderosa pra salvar, poderosa pra expulsar o mal. A palavra de Deus, gente, criou o universo. Deus disse e tudo apareceu. A palavra de Deus é maravilhosa. A Bíblia tem um poder tão grande que eu estava lendo esses dias que tem consultórios nos Estados Unidos, na Europa e até no Brasil onde terapeutas são pagos pelas pessoas só pra os terapeutas lerem os salmos pras pessoas e aí a pessoa levanta, paga o terapeuta e vai embora. Ela vai lá só pra receber uma ducha de Bíblia e sai aliviada, transformada. Esse é o poder que a Bíblia tem. Esse é o tamanho do poder que a palavra de Deus tem. Agora, muitos de nós não sabemos disso. E se nós soubéssemos, nós usaríamos a Bíblia de forma mais assertiva. Por exemplo, citando a Bíblia em voz alta. Um dos segredos da minha caminhada com Jesus é esse. Por exemplo, eu tô assim andando durante o dia e de repente me bate uma tristeza do nada. Eu pego e falo em voz alta assim. Não, a alegria do Senhor é a minha força. E aí eu cito em voz alta esse verso e imediatamente eu já começo a ver os resultados. A tristeza vai embora. De repente vem um pensamento assim de morte. Aí você vai morrer novo. Aí eu pego e cito o salmo. Eu não morrerei, mas eu vivo ficarei e contarei as maravilhas do Senhor. Às vezes bate uma preocupação. Ai meu Deus, tô preocupado. Aí eu cito o salmo 40, verso 17. Quanto a mim, eu sou pobre e necessitado. Porém o Senhor se preocupa comigo. Deus preocupa comigo. E por aí vai. Eu começo a pensar como é que eu vou pagar as contas, como é que vai ser. Aí eu já lembro logo de Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. E eu pego e começo a citar isso em voz alta. Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. O medo vem. Aí você cita o salmo 27. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Ei, comece a citar a Bíblia em voz alta. Mas pra isso você tem que conhecer a sua Bíblia. Esse é o problema hoje. Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Resultado, elas só ficam com os pensamentos sabotadores na mente. Deus está dizendo pra você hoje. Cite a palavra em voz alta. Ela causa impacto no mundo espiritual e até no mundo físico. Comece a citar a palavra e você vai ver grandes transformações acontecendo dentro de você e também ao seu redor. Deus querido, eu abençoo cada vida que está me assistindo. Eu te peço que esta arma fantástica, que é citar a palavra em voz alta, possa ser praticada por cada um que está me assistindo. Que a gente pare de simplesmente ler a Bíblia, simplesmente decorar. Não, que a gente possa citá-la e fazer dela o nosso cântico. E assim teremos grandes vitórias do Senhor. Eu abençoo cada vida com esta arma poderosa, no nome de Jesus. Amém? Você gostou do vídeo de hoje? Se gostou, me dá um like aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra muita gente assistir, né? Passa na loja do Lucinho e adquira esse livro, Mais que um Carpinteiro. Esse livro é muito top, gente. Vendeu 15 milhões de cópias no mundo e todo estudante cristão deveria ler esse livro, né? Tem também essa camiseta, olha, não importa a pergunta, Jesus é a resposta. Muitas pulseirinhas, temos também Bíblias de estudo como essa. E nas compras acima de 170 reais na loja do Lucinho, o frete é grátis pra todo o Brasil. Por último, eu quero te convidar a você vir conosco pra nossa caravana agora de setembro pra Israel. Eu e a minha família. Nós iremos pra um cruzeiro marítimo de navio pelas ilhas gregas, né? E vamos pra Israel. Acesse o site viajecomlucinho.com.br, faça sua inscrição depressa porque tá acabando. Mas se você não puder vir nessa de setembro 2024, já temos duas viagens marcadas. Acesse o site também, o mesmo site, viajecomlucinho.com.br, e venha com a gente, né? Nessa viagem maravilhosa, escolhe lá o roteiro que você prefere, e dê a nossa família a honra de caminhar com você nas páginas da Bíblia Sagrada.